Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei para o sexto episódio de Ninja Clash of Carrots Bora lá então, dar início aqui ao capítulo 3 com a missão 1 Pessoal, aqui está roncando trovoada, está com o princípio de trovoada Espero que ela saia Eu não tenho que interromper o vídeo antes da hora Muito menos que falte energia, tomara que não falte energia Eu não tenho que interromper o vídeo antes da hora Eu não tenho que interromper o vídeo antes da hora Mas esse aqui é o inimigo mais, não o mais chato, mas sim o mais perigoso do game Porque o estilo de bomba deles raramente erra, pessoal Tipo, o estilo de gelo é fácil de desviar Agora o de bomba, puta que pariu Eu não tenho que interromper o vídeo antes da hora Beleza Pessoal, é uma fase muito longa Olha isso É fácil não, vai coletar de inimigos Pessoal, isso aqui deve ser um mix de todos Os inimigos que eu já aprendi até agora Pelo menos mais comuns Tem forte chance de eu morrer aqui, pessoal Poder, não, troféu novato dos combos Leve-se pra fazer um combo de 100 Muito bem Agora a onda número 8 Olha, tudo bem Aqui, tudo bem O que é isso? 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 O que é? O que é isso?